E galera, acabei de entrar aqui no Blocks Fruits e mano, eu tenho tanta coisa pra falar, mas tanta coisa pra falar que vocês não vão acreditar, cara. Então mano, senta aí num lugarzinho confortável, porque eu tenho uma história pra falar pra vocês que é difícil de acreditar, tá cara? Calma, calma. Ó, primeiro galera, eu vou vir aqui no café e no vídeo passado a gente pegou o chifrudão aqui e agora a gente vai ir pra outra raça, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na loja, eu até poderei pegar a raça ali, só que eu não tenho fragmento, daí eu vou tá comprando a raça por aqui mesmo, ó. Daí tem que vir ou humano ou tritão, galera, porque as outras duas ali eu já tenho e veio mink, cara. Não pode vir nem mink e nem anjo, entendeu, mano? Vou ter que girar aqui de novo, fazer o que, né cara? A mink é muito boa, eu queria até ficar com ela, só que, cara, não dá, mano, não dá mesmo. E veio human, beleza galera, veio a raça human pra gente. E tá bom, já tamo aqui com a raça human, eu já vou vir aqui pro Docas 3, já vou começar a fazer a missão da raça human, pra poder pegar ela V2, enquanto eu conto a história pra vocês, mano, vocês não vão acreditar porque é muito difícil de acreditar, galera. Ai, vamos começar, mano. Já tá confortável aí, já tirou o chinelo, tá descalço? Mano, tira o chinelo aí, mano. Sabe por que eu pedi pra você tirar o chinelo? Porque se você estiver descalço, mano, o desafio é se inscrever no canal e se você não se inscrever, você vai ter 30 anos, já sabe, cara? Então, mano, se você tá descalço, se inscreve aí, cara, que a gente vai chegar a 100 mil inscritos antes do ano acabar, então eu conto com a ajuda de todos vocês, beleza? E agora que eu já lancei o desafio aqui da inscrição, né, galera, eu vou pegar aqui a missão e vou ir contar a história pra vocês que... Mano, vocês não tão preparados pra escutar, vocês nunca escutaram algo parecido nesse Blocks Fruits, mano. O que que acontece, galera? Eu tava procurando aquele vendedor de haki lendário, se você não sabe o que é o vendedor de haki... Opa, mano, a flor vermelha aqui, galera. Que sorte, do nada, mano. Se você não sabe, mano, o que que é o... Eu vim pro lugar errado. Tá, mano, eu vou andando mesmo aqui porque... Mano, eu tô muito confuso, sabe, porque o que aconteceu comigo me desestabilizou totalmente, entendeu? Olha só, eu tava procurando o vendedor de haki, que se você não sabe o que é, é um cara que ele vende as cores de haki, mano. Eles vendem isso daqui que fica em volta do seu haki, entendeu? O haki é essa armadura que fica em volta de você, entendeu, mano? Daí, eu tava lá, bem procurando ele, e daí eu tava aqui nesse lugar aqui, galera. Eu vim aqui pra essa fortaleza invernal, ó. Vou até mostrar pra vocês onde que é. Eu vou ir passando pelos lugares que vai ser muito melhor de eu contar a história do que se eu só fui fazendo a missão, beleza? É bom que já fica de noite e dá tempo de aparecer a flor azul, que ela só aparece de noite, mano. Aqui, ó, já tô aqui com a flor vermelha, tá faltando só mais duas. E beleza, né, galera? Eu vim aqui, olhei se o vendedor de haki tava aqui em cima, ó, porque ele fica aqui em cima, ó. Não sei se vocês sabem, mas aqui é um local que ele spawna, e ele não tava. Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui dentro, toda vez que eu tava fazendo isso, eu vim aqui dentro e pegava esses baús aqui, ó. Porque, ó, esse aqui me dá 800, esse aqui me dá 3 mil e esse aqui me dá 2.900. Já é quase, já é mais de 7 mil de dinheiro, entendeu? Daí, nisso que eu fiz isso, eu peguei aquele item que spawna o Barba Negra, mano, o Fist of Darkness, que é um item muito difícil de pegar, mano. Daí, o que que eu pensei? Eu vou spawnar o Barba Negra ou eu vou pegar a Raça Ciborgue? Eu vou pegar a Raça Ciborgue! Daí, vai lá eu começar a gravar correndo pra vocês, comecei a gravar e já fui falando o que que tava acontecendo e tals. Fui até aqui na lava aqui, galera, ó. Na verdade, não é aqui, é no laboratório, mano. Eu vim pro lugar errado de novo. Eu vim até aqui, ó, nesse laboratório aqui em cima, galera. Deixa eu ver se consigo subir aqui em cima. Beleza, consegui. Daí, né, chegando aqui, eu coloquei aqui o meu Fist of Darkness. Daí, ele pediu pra mim um chip cerebral. Daí, eu fui e pesquisei uns vídeos, né, e vi que eu pegava esse chip cerebral, sabe aonde, cara? Bem aqui, ó. Logo nesse lugarzinho aqui, galera, ó. Olha só aonde a gente pega esse chip, ó, mano. Eu vim aqui, galera, e comecei com esse carinha aqui, ó. E ele não vai querer fazer um negócio pra mim porque eu não tenho fragmento, tá vendo? Sem fragmentos. Só que aí, o que que acontece? Ele me dá a missão de derrotar um carinha. Ele já me teleporta automaticamente pra esse carinha, mano. Que é um carinha que fica aqui dentro, ó. Um carinha que fica aqui dentro. E aí, eu acho que é até ele que me dropa esse chip cerebral. Isso, é ele que me dropa. Isso mesmo, mano. Ele fica aqui dentro e é muito difícil derrotar ele. Eu fiquei muito tempo derrotando ele. E aí, eu consegui derrotar. E de primeira, eu ganhei isso daqui, ó. Olha o que eu ganhei. Só hoje, eu ganhei isso daqui. Ó, eu ganhei isso daqui, galera. Essa espada aqui é muito da hora, olha só. Eu nem sei se ela é boa. Ganhei também isso daqui, ó. Um negócio de gravitacional, isso. Mano, eu não faço ideia de onde eu ganhei isso daqui, galera. Eu não sei, mano. Simplesmente, eu não sei. Ganhei também essa espada longa aqui, ó. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só tava ganhando. Eu nem sabia da onde, mano. Ganhei também esse gancho aqui, ó. Esse aqui eu sei que foi lá no terceiro CIA. E ganhei também esse chapéu de zebra. Derrotando esse carinha que fica aqui, que eu falei pra vocês, ó. Ele ficava bem aqui, ó, mano. Daí, eu enfrentei ele. Foi muito difícil. E ele me deu esse chapéu aqui, ó. Muito top esse chapéu. Eu vou até usar esse chapéu aqui em comemoração, mano. Em comemoração de eu ter conseguido derrotar ele. Porque foi muito difícil. Isso foi muito demorado. E aí, galera. Calma aí. Só deixa eu desequipar isso aqui. Pronto. Daí, galera. Na primeira vez que eu derrotei ele, ele já me deu o item que eu precisava, mano. Que era esse chip, entendeu? Daí, o que que acontece? Eu vim aqui, né. Consegui o chip. Daí, eu vim aqui no laboratório, ó. Entrei aqui dentro. Coloquei o chip. E tchum. Abriu essa passagem aqui, ó, mano. Daí, eu entrei aqui dentro dessa passagem. E confirmei aqui, ó. Olha só. Você consegue dividir essa raça para esse borgue por 2,5? Essa raça é especializada em defesa e energia. E daí, eu peguei a raça ciborgue, mano. Daí, beleza, galera. Peguei a raça ciborgue. E aí, o que que eu fui fazer? Fui pegar aqui, esse Dart Step aqui. É o Dart Step V2. Algo assim, mano. Inclusive, essa missão foi ideia de vocês, mano. Foram vocês que me falaram que era para eu pegar ela. Que esse estilo de luta aqui, ele era muito bom. E que eu precisava dele para mim poder pegar o Super Human, entendeu? Daí, lá vai eu. Lanzito aqui. Vim aqui, ó. Ó, vim aqui. A missão fica aqui dentro. Calma aí. Ó, aqui dentro dessa biblioteca aqui, galera. Vim aqui. Fiz a missão com ela. E peguei o estilo de luta do Dart Step. Fiz missão, não. Eu acho que eu só comprei mesmo. Por 2,5 milhões e mais 5 mil fragmentos. Olha só. Anota esse número. 5 mil fragmentos. Eu estava com 15k de fragmentos. E daí, eu gastei 2,5 para pegar a raça ciborgue. Mais 5 mil para pegar o estilo de luta ali. E mais mil para poder pagar a raid de derrotar o carinha que me dropava o chip, entendeu? Daí, galera. Depois que eu comprei isso tudo com meus fragmentos. Eu tinha ficado... Eu estou com 163, mas eu tinha ficado com 6.653. Daí, sabe o que aconteceu? Simplesmente apareceu o vendedor de haki lendário vendendo esse haki aqui, ó. Daí, lá vai eu. Lanzito fazer raid muito rápido para poder conseguir pegar... Para poder conseguir pegar, né? Os fragmentos que faltavam, que era só mil. E aí, mano. Apareceu até um inscrito para me ajudar na mesma hora. Eu dei muita sorte, cara. Daí, estava esse inscrito me ajudando. E quando a gente estava quase finalizando a raid, que eu estava derrotando o chefão, né? Que eu estava de Buda, então estava muito fácil. O chefão estava sem vida já, galera. Estava só a vida dele pretinha já, de tão pouca vida que ele estava. Eu estou procurando as flores aqui, mas não achei. Daí, sabe o que aconteceu, mano? Simplesmente... Simplesmente... A minha internet caiu. Simplesmente a minha internet caiu, cara. Isso aí. No finalzinho da raid, a minha internet caiu, mano. Caiu. Daí, lá vai eu correndo, mano. Entrar no servidor rápido. Fui ver se o vendedor ainda estava lá no mesmo lugar. E sim, ele estava. Daí, logo que eu cheguei lá... Cadê essa flor azul, mano? Que não está aparecendo, galera? Eu acho que eu tenho que esperar ficar mais de noite, mano. Daí, assim, logo que eu cheguei no vendedor... Eu não ia dar mais tempo de eu fazer a raid, porque ele ia desaparecer, entendeu? Daí, sabe o que eu fiz, cara? Eu fui rapidinho e comprei mil fragmentos. Gastei 150 Robux. Comprei mil fragmentos e aí eu consegui pegar o... Esse haki aqui, ó. Daí, o inscrito até pegou também, porque era o último que faltava para ele pegar. Então, meio que eu ajudei ele também, entendeu? E para vocês verem, olha quanta coisa aconteceu, galera. Eu peguei o Dark Step e gastei 5 mil fragmentos. Daí, pesquisando depois, eu acabei descobrindo que para pegar o estilo de luta que eu quero, que é o Super Human, eu não preciso de ter todos os estilos de luta no V2. Eu só preciso de ter eles com 300 de maestria, parece, mano. Ainda não tenho certeza, mas pelo que eu vi é isso, entendeu? Daí... Calma que eu acho que eu já sei onde essa florzinha está, cara. Daí, eu gastando todos esses fragmentos, acabou meu fragmento, eu não consegui comprar a cor do haki, tive que comprar rapidão. Opa, achei a florzinha azul aqui, coisa boa. Isso, maravilha, vou pegar aqui, ó. Aí, boa. Ah, outra coisa, quando a internet caiu e eu perdi a raid, eu também perdi as flores. Eu estava com as flores já para me poder pegar... Para me poder pegar o Ciborgue V2. Só que aí, simplesmente, a internet caiu e eu perdi, mano. Eu perdi todas as flores, tive que pegar tudo de novo, cara. E calma, mano, que ainda não chegou na pior parte. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá naquele navio assombrado e fui conversar com o carinha que me dá a raça Gol, né? Que é a raça do chifrão. Daí, dava para mim equipar ela automaticamente, mano. Gratuitamente, galera. Gratuito. Daí, o que eu pensei? Mano, a raça Ciborgue também deve ser gratuito para equipar. Eu vou equipar essa daqui e depois eu coloco a Ciborgue de novo. E daí, mano, simplesmente, a raça Ciborgue não era gratuita. Ela não era gratuita, galera. Tem que pagar, vocês viram ali, tem que pagar 2.500 fragmentos. E eu já não tenho mais esses fragmentos, entendeu, mano? E para me conseguir esses fragmentos, eu vou ter que fazer raid. Só que eu só quero fazer raid quando eu já tiver pegado o meu estilo de luta, que é o super-humano, que é o estilo de luta mais rápido que tem, entendeu? E parece que para me pegar esse estilo de luta, eu preciso de 5 milhões de dinheiro. E olha ali quanto dinheiro eu tenho. É, mano, eu não tenho, cara. Simplesmente, meu dinheiro está indo todo embora, mano. Eu estou aqui derrotando esses piratinhos aqui agora para poder pegar a flor amarela, porque a gente já vai pegar o humano V2. E logo em seguida, eu já vou pegar o humano V3, galera. E vou tentar pegar a raça Tritão também. E aí, vou pegar o V1 e o... Calma aí, o V1 eu já pego, né? Eu vou pegar, no caso, o V2 e o V3 dela, cara. Porque eu estou querendo muito, 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 muito... Olha, peguei a flor. Eu estou querendo muito, mano, voltar para a raça Ciborgue, mano. Porque não deu tempo de eu testar ela direito, entendeu? Daí, nesse vídeo, eu já vou pegar a raça... Qual raça? Ah, a raça humano V3. Vou pegar a Tritão V3. E daí, eu já vou ter a Mink V3, a Gol V3, a Sky V3, a Uma V3, a Fish V3. E aí, eu vou ter todas as raças no V3. Nossa, é verdade. Eu vou ter todas as raças no V3, mano. Ô, louco, mano. Ó, para começar, esse carinha aqui já vai me pedir 500 mil de dinheiro. Tá bom, carinha, eu sei o que você quer. Aham, eu sei o que você quer o dinheirinho. Toma. Pronto, galera. Ah, e o Race has evolved. Ah, minha raça foi evoluída. Mano, o meu dash está muito longe agora, galera. Eu fiquei mais rápido, cara. Ô, louco, eu fiquei bem mais rápido, mano. Deixa eu perguntar para ele o que ele melhorou. Obrigado pelo dinheiro. É, você nem fala o que melhorou, né, mano? E, mano, eu pesquisei aqui por um tempo aqui sobre essa raça. E meio que eu não estou achando ninguém falando sobre ela. Mas, tá em inglês aqui, eu não estou entendendo muito. Mas, pelo que eu entendi, eu ganhei mais velocidade de movimento. Tem, parece aqui, um negócio de... Ah, isso! Flash Step, galera. Eu estou achando que é esse ataque meu aqui, ó. Que é o chute a jato, eu estou achando, mano. Que o alcance dele dobra. E o cooldown diminui também. Ele recupera muito rápido. Eu acho que... Será que essa raça tem a ver com esse estilo de luta? Eu acho que sim, porque é o estilo de luta do Sanji. E... É, eu acho que tem a ver, mano. É, o meu haki, ele passa a funcionar numa distância maior. Tipo, eu enxergo mais de longe. Sem falar que eu ganho um desvio a mais, pelo que eu estou entendendo. Eu estava com oito desvios. E vamos ver agora se eu estou com nove. Deixa eu vir aqui no NPC rapidinho, ó. Hum... Estou com nove desvios. Nossa, galera. Vocês conseguiram ver aqui, ó? Estão vendo ali, tipo... 7 barra 9. 6 e meio barra 9. 6 barra 9. Caraca, que da hora, mano. E também, ele aumenta a distância do meu dash também, cara. No V2. E agora, a gente precisa pegar o V3 dela, mano. E pra isso, eu vou vir aqui na casinha de Kachoro. Vamos conversar aqui com Aroi, filho do Hip Indra. Que ajuda os mais fracos a canalizar os pontos fortes. Eu já sei de tudo, cara. Quanto dinheiro você quer? Fale comigo novamente quando eu derrotar Jeremy, Fajita e Diamond. Será que eles já foram spawnados, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Galera, o... Opa! Tem um aqui já. E, mano, o humano V3, cara. Quando diminui a minha vida, o meu dano, ele aumenta absurdamente. Eu nem sei se essa palavra existe. Mas é isso. Vamos derrotar aqui rapidinho, galera. Esse aqui é o Diamond. Aí eu tenho que derrotar o Jeremy. E o Fajita, parece... Eu vou olhar ali o nome de novo. Eu acho que era o Fajita que ele tava falando. E olha só. A minha vida tá abaixando. E o meu dano tá aumentando. Ah, não. Porque eu ainda não tô com ele no V3. É verdade, mano. É verdade, é verdade. Não tá no V3 ainda. Isso! Nossa, eu fiquei com 20 de vida, cara. Que sorte, mano. Nossa, quase que eu perdi, cara. Eu vou derrotar aqui rapidinho. Esse carinha aqui. Que é o Jeremias. E daí a gente já vai conseguir pegar... Ah, eu tenho que ativar aqui o haki, galera. Eu tava esquecendo, ó. Tava dando pouco dano ali. Opa! Casaco espinhoso preto? Ô, louco! Ah, mas eu já tenho. Tinha esquecido. Agora é só voltar aqui na casinha de cachorro. E conversar aqui novamente com ele, ó, mano. Senhor! Lá, 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 lá. Dois milhões. Mano, olha isso aqui, galera. Dois milhões pra me pegar a habilidade, mano. E a habilidade é assim, galera. Ó, fica um raiozinho em volta de mim. Deixa eu ver se eu fico mais rápido. Não fico. Eu acho que é esse esquema de... A minha vida tá pouca e o meu dano aumentar. Eu acho que é isso. Vou até olhar aqui de novo, mano. Exatamente, galera. Quando a minha vida, ela desce bastante e eu consigo usar essa habilidade e o meu dano aumenta em 50%. Essa habilidade demora 20 segundos pra carregar e ela dura por só 5 segundos, mano. Mas é isso. Acaba sendo uma raça muito boa pra PV... Calma, tô confundindo. Acaba sendo uma raça muito boa pra farm, mas acho que só pra isso. E a cyborg também, ela é muito boa pra farm, né? Eu uso a habilidade dela e ela fica dando em volta. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ela é. E agora é o seguinte, mano. A gente precisa voltar aqui com o nosso estilo de luta do... Voltar não. Na verdade, a gente precisa equipar ele, cara. O Electric Claw, mano. Por conta que, olha só, ele tá 118 de maestria, mano. Porque eu não tenho ele upado. Eu nunca usei ele. Tipo, praticamente eu nunca usei, cara. Vamos mudar aqui agora pra raça. A gente precisa pegar a raça Tritão agora, velho. Talvez vai ser difícil da gente... Ah, calma. Não vou usar fragmento, não. Eu vou girar aqui na loja mesmo. E vamos ver, né, galera. É torcer pra vir agora. Mano, se vier de primeira é muita sorte, cara. Se vier... Mink. Mink, olha só. Olha a velocidade que a gente tá. Mas já vou comprar aqui de novo outra raça. Mano, é só uma fish que eu quero. Tudo que eu quero é uma fish, cara. Uma? Não, não, não. Cara, eu não acredito, velho. Não, eu não acredito, mano. Tudo que eu quero é uma raça fish. Será que o jogo tá me escutando, velho? Talvez o jogo tá me escutando, mano. Não, se eu gir... Não, não, não. Mink de novo, não. Se eu girar esse aqui, tudo. Se eu girar todos os meus Robux e não vir a raça... Aí é muita sacanagem, cara. Porque eu ia colocar só 400 Robux, né, pra eu poder girar a raça. E coloquei mil, porque eu falei, vai que não vem. E a gente já gastou mais de 400 pra poder tentar pegar. Isso, boa, mano. Boa, galera. Pegamos aqui agora a raçazinha do fish, beleza? E eu vou ser o mais rápido possível. Aproveitar que tá de noite aqui. Já dá pra gente encontrar a florzinha azul, entendeu? E a gente pegou aqui a raça evoluída, mano. E agora, basicamente, a V2 dela a gente só não toma dano pra água. Deixa eu ver aqui, ó. A gente não toma dano pra água. E a gente nada mais rápido, ó. Dá pra me ficar aqui de boa agora, entendeu? Ó o bonequinho nadando. E, galera, é o seguinte, olha só. Tá faltando agora só mais uma caverinha que eu derrotar aqui. Eu já vou conseguir pegar 400 de maestria, mano. Olha isso aqui, cara. Ai, que maravilha. Até que enfim, cara. Mano, até que enfim. Nossa senhora, eu fiquei com um cabeção ali estranho, mano. Ih, rezar. Nossa! Como assim? E bora procurar o cara da missão do Electric V2, mano. Ele vai pedir pra gente entrar na mansão com 30 segundos, eu acho. Ele dá um tempo e a gente tem que chegar na mansão. Só que como eu tô de furto da porta, cara, nossa. Eu vou chegar na mesma hora. Na hora que eu pegar a missão, eu já vou estar dentro da mansão, entendeu? Eu não sei se conta também. Tem que ver se conta ou se tem que ser correndo, mano. É porque eu não sei, mas eu acho que não tem nada não. Vamos ver aqui, ó. Previous Hero. Hum, começar. You send, posso ser só em 30 segundos. Ok. Você tem 30 segundos restante, tá bom. Ah, deixa eu ver aqui. O tempo ainda tá passando? Ah, tá. É, eu tenho 30 segundos restante, tá bom. Eu vou ir desse jeito aqui, galera, ó. 20 segundos, 15 segundos. Meu Deus, tô acalmando o tempo. E agora? Agora eu faço isso aqui, ó. Vamos lá, amigo. Pronto, cheguei. Volte até o herói anterior. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, viu, mano. Muito bom, cara. Opa. Ah, eu tentando passar de baixo. Vamos começar com ele aqui agora. E você gostaria de aprender o estilo de luta a garra elétrica por 3 milhões e 5 mil fragmentos? Não, amigo, obrigado. Infelizmente, eu não tenho essa quantidade de fragmentos, não. Não, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou aproveitar que eu não tenho esse fragmento. Vou vir aqui pro Cia 2, ó. Daí, beleza. Já tô aqui no Cia 2. E agora eu vou conseguir, mano. Enfim. Pegar o que tá faltando aqui pra gente. Que é o estilo de luta do dragão lá, cara. Daí, eu não preciso mais jogar com elétrico. Porque ele já tá em 400 de maestria. O que eu preciso agora é pegar o V2 dele. Só que a gente não consegue pegar ainda. Ahn... Olá. Eu estaria disposto a ensinar o estilo de luta a respiração do dragão por 1.500 fragmentos. Interessado? Sim. Respiração do dragão, novo título desbruqueado. Caraca, que da hora, mano. Novo estilo de luta agora, a gente precisa colocar ele em... 300 de maestria? Não sei, cara. Deixa eu ver se dá muito dano. Mano, galera. 2.086 de dano. Caraca, galera. 2.086 com a maestria no 1. Vamos ver agora que tá no 42, ó. 2.108, cara. E bate muito rápido, olha só. 1, 2, 3, 4. Nossa, muito top, mano. Opa! Galera, consegui um Fish of Darkness. Olha só, vocês viram? Eu peguei o baú ali do lado. E... Nossa, mano. Eu vou lá, não vou falar nada pra ninguém. Eu não vou falar nada pra ninguém. Aí, aí. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. É isso, é isso, é isso. Bora espanar o barbudão aqui. É isso, mano. Ai, que da hora, mano. Eu dei muita sorte, né, galera? Imagina se eu ganhar a capa do barbo negro agora, mano. Nossa, cara. Não apareceu o Sia, mas peguei a chave do barbudão aqui, mano. Que doideira, né? Eu acho que eu sou o que mais tá dando dano. Não tem como eu saber de certeza, mas eu acho que sim. Vamos lá, derrotar o barba negro aqui. Nossa, eu vou upar muita maestria, né, galera? É verdade. Não posso esquecer disso, mano. Isso, ganhei 1.500 fragmentos. E... Só. Ganhei só 1.500 fragmentos e mais nada, né? E... A minha internet caiu de novo. Ah, voltou. Ah, beleza. Nossa, que sorte, mano. Aê, mano. Aê, boa, mano. Nossa, eu achei, galera. Olha que sorte, mano. Deixa eu dar aqui um ataque da buda aqui. Ô, Xecia, por que você sumiu, cara? Parece, rapaz. Aê, boa, mano. Deixa eu dar um ataque do X aqui. Boa. Mano, eu vou usar o que eu tiver aqui, galera. O que tiver o meu alcance aqui. Mano, até que enfim, cara. Nossa, até que enfim, mano. Ai, destransformei sem querer. Não era pra fazer isso, mano. Isso, boa. Nossa, 2.100 de dano. Cara, ataque da minha buda. Que da hora, mano. Isso é louco. Muita sorte, galera. Aí, mano. GG. Eu vou rápido antes que a internet caia, né, galera? Tá é doido. E eu vou vir aqui logo pegar o meu negócio V3, cara. Nossa, até que enfim, mano. Vamos vir aqui, ó. Senhor. Ahn. 2 milhões. Eu vou pagar, cara. Não tem jeito. Ai, boa, mano. GG, cara. Boa, mano. Caraca, galera. Conseguimos pegar aí o Fisch V3, cara. Aí, beleza. Podinho já tá aqui, mano. Nossa, ele ajudou demais, cara. Eu fui buscar ele lá no C3 pra me ajudar, mano. Ahn. Cadê aqui a Fênix? É isso? Ele vai dar estrondo na Fênix? Sério? Ah, tá bom. Aí, esse sujeito bom aí, cara. Eu quero dar a Buda pra ele aqui, ó. Eu acho que ele vai ficar feliz com a Buda, mano. Ele ajudou muito também, cara. É isso. Eu vou... Ah, tá. Vou ter que colocar mais coisa. É isso. Eu dei uma Ice e uma Buda pra ele, ó, mano. Que da hora, cara. E, galera, é isso, mano. Depois aí de muitas horas, cara. Muitas, muitas, muitas horas. Enfim, eu vou conseguir pegar o estilo de luta Super Human. Mano, olha só. Tá faltando só um pouquinho aqui pra eu poder conseguir pegar, enfim, aqui. 300 de maestria aqui no negócio do dragão. Eu vim aqui nessa última ilha aqui só pra poder farmar maestria. Porque, assim, aqui nessa ilha aqui, os inimigos, eles são nível muito alto. Olha só. E aqui é muito bom de farmar, ó. Eu só junto todo mundo aqui e já era. Olha só, mano. E, galera, eu disse pra vocês, né. Eu disse que ainda nesse vídeo eu ia pegar tanto o... Ah, todas as aças V3, né. Quanto pegar o meu Ciborgue de volta. E também o Super Human, cara. E foi dito e feito, mano. Eu cumpri e o inscrito me falou quando eu tava junto com eles no server que eu pegava o Super Human aqui na Montanha de Gelo, mano. Eu só tô procurando aqui o lugar, cara. Nossa, que sorte, mano. Não acredito que eu achei. Nossa, mano. Eu achei muito fácil, cara. Aí é só eu descer aqui e conversar com esse carinha aqui, ó. O mestre das artes marciais, cara. Nossa, eu não acredito, mano. Que, enfim, eu vou conseguir isso daqui. Você gostaria de aprender o estilo de luta Super Humano por 3 milhões? Estilo de luta permite que você destrua o corpo do seu oponente com ataques poderosos e possui 3 habilidades especiais. Aprender. Caraca, galera. Eu nem vou testar aqui agora, mano. Vamos fazer o seguinte primeiro? Vamos testar em um boss, mano. Isso, isso, isso. Vamos testar em algum boss, cara. Nem cliquei ainda, galera. Nem sei como que funciona. Deixa eu ver se eu já consigo girar fruta aqui. Você não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro! Nossa, que triste, cara. Eu não tenho dinheiro pra girar fruta, mano. Caraca, eu fiquei, tipo, totalmente falido, cara. Nossa, que doideira, mano. Isso nunca aconteceu, cara. E, mano, até que, enfim, eu vou conseguir fazer raid com esse estilo de luta que é muito forte. Que eu vejo todo mundo falar bem dele, mano. E agora sim eu vou conseguir farmar... Você encontrou um item estranho no baú. Galera, o que vocês têm a me dizer? O que vocês têm a me dizer sobre isso? É a terceira que eu pego no dia. Beleza. Calma, eu não posso ficar aqui embaixo porque aqui embaixo alguém pode me derrubar. Derrotar, né? Porque tá vendo que aqui não é área safe, ó. Eu preciso subir pra poder chegar na área safe, mano. E, mano, o bom é que derrotando ele aqui eu vou ganhar 1.500 fragmentos. E eu tenho chance de ganhar a capa dele ainda, cara. Que é bem difícil de ganhar. É bem raro você ver alguém usando. Daí vai compensar fazer isso daqui. Daqui a pouco vai rolar um monte de gente aqui. Então bora tentar aqui derrotar ele o mais rápido que eu puder. Vai chegar um montão de gente aqui, galera. Nossa, mano. Mas acho que até lá eu já tô quase derrotando ele, mano. Olha lá as pessoas ali chegando. Nossa Senhora. Eu não vou sair daqui de perto, não, cara. Eu não vou sair daqui de perto, não. Não vou sair. Usei aqui meu ciborgue também. Se ele tem ciborgue, eu também tenho. Ah, acho que eu vou deixar os caras acabarem de derrotar aí, mano. Porque eu tô com pouca vida já, mano. Acho que não vale a pena me arriscar tanto só pra pegar um barba negra. Ah, vou derrotar. Vou acabar de derrotar aqui, ó. Pronto. Acabei, 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 acabei. Pronto, acabei e não ganhei nada. Ganhei só fragmento mesmo. Tá bom. Hum, será que esse cara vai vir atrás de mim? Sei lá, hein. Ah, se esse cara vir atrás de mim, ele vai arrumar problema. Amigão, não vem atrás de mim não, senão você vai arrumar problema, cara. Ah, não me ataca não, senão você vai arrumar problema, carinha. Ah, tu fez isso não, né? Tu não fez isso não, né? Tu não fez isso não, né, carinha? Vai, isso. Fica perto de mim. Isso. Tome dano. E tome ele dano. E tome ele dano. Ih, você acha que eu tenho medo de você? Ó, galera, o Balthy Hunter, ele tá doido pra me derrotar desde aquela hora. Olha como eu tô, olha como eu tô preocupado. Ai, mas eu tô muito preocupado.